Atrairá turismo para o Distrito Federal. O nosso futuro não é até indústria de automóvel, metal, mecânica, embora algumas sim, sobretudo para a construção. O nosso futuro são os serviços e é especialmente turismo. E ser patrimônio é um carimbo fundamental para recebermos turistas ao longo dos próximos anos e décadas. Eu quero só complementar. Eu tive a honra de ser o secretário de turismo do então governador Cristóvão. O fato de Brasília ser patrimônio deve levar a essa reflexão de como aproveitar isso para o desenvolvimento da cidade. E aí não tem nenhuma cidade no Brasil que tenha as condições que Brasília tem para ser o grande centro de eventos no país. 70% dos voos nacionais fazem escala no nosso aeroporto. Aqui, se a gente realizar um evento nesse centro de convenções, o presidente, em cinco minutos, a presidenta no momento, se dirige e participa. Qualquer senador, qualquer deputado, qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui a imprensa toda nacional e internacional está aqui. As decisões tomadas repercutem imediatamente. Brasília tem ainda o melhor trânsito do Brasil, tem a melhor segurança do Brasil. Portanto, essa é uma das grandes vocações da cidade. Por outro lado, nós temos que aproveitar o que o Austin aproveita, que é o turismo cívico, que também foi no governo do senador Cristóvão, que eu tive a honra de ser secretário, que estivemos aqui juntos para conversar com o presidente Sarney, que na época era o presidente do Senado, para sensibilizá-lo da importância de abrir as portas do Senado à visitação pública para a população brasileira visitar o Senado. E hoje é um sucesso esse programa. Abrimos o Senado, a Câmara, o Itamaraty, posteriormente o Palácio do Planalto, com ajuda grande. Já estávamos fora do governo, tanto o senhor como eu, mas no governo, Fernando Henrique, graças à contribuição do senador hoje, a Luísio Nunes Ferreira, que foi fundamental para abrir, essa é uma vocação da cidade que tem que ser explorada. A outra é de ser um grande polo de ciência, tecnologia e inovação. O Brasil tem que fazer definitivamente o seu Parque Tecnológico Capital Digital, de tecnologia da informação, fazer o Parque Tecnológico de Biotecnologia. Nós temos cinco centros da Embrapa no Distrito Federal, Embrapa Cerrado, o centro de Senargem, a Embrapa Agroenergia agora, a Embrapa Hortaliças, vários centros da Embrapa aqui. Nós temos a Fiocruz, nós temos a UNB, nós temos a Católica. Essa é uma vocação da cidade, um polo de nanotecnologia. Então, isso tudo combina com a cidade que oferece para as pessoas que vierem para cá, os maiores cientistas do mundo, os maiores cientistas formados no Brasil e na nossa cidade, com a cidade patrimônio cultural da humanidade. E isso não está sendo feito como deveria? Não, não está. Já existe uma área para isso, antiga, mas estão usando para ser sede do centro de tecnologia, por exemplo, do Banco Central, que não vai gerar tecnologia. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Que não vai gerar tecnologia, apenas vai sediar a tecnologia dos outros. E é um projeto já de alguns anos. Está lá, mas é a única coisa que, por enquanto, começa a ser construída. E é bom, mas agora vai começar. Outra que tenha, não, mas não é um gerador de tecnologia. Isso a gente pode fazer. Eu só acrescentaria, senador Rodrigo, grandes museus. Aí é o turismo cívico, o turismo de eventos e o turismo cultural. Se a gente fizer esses três, agora não vai ser em um ano, dois ou três. E tiver um grande centro de indústria de alta tecnologia, o Brasil é uma cidade viável. Eu queria colocar algumas perguntas e algumas observações de telespectadores. Algumas já foram até respondidas, mas eu acho importante registrar essa participação. Paulo Henrique Paranhos, que é aqui de Brasília, ele originalmente perguntava para a bancada como evitar o afrontamento, a preservação do título de patrimônio da humanidade com a construção do novo setor hoteleiro na quadra 901 Sul, que já foi bastante falado. A Isabela Miller, que também é daqui de Brasília, ela gostaria de saber a opinião dos senadores sobre a necessidade de estabelecer um tipo de controle no crescimento dos valores imobiliários, o custo do metro quadrado. Ela toma como exemplo o boom gerado pelos lançamentos do setor noroeste. E a Rosana Schmidt pergunta qual é o projeto de reurbanização para o DF, como está o projeto de proteção dos cerrados. Será que a gente vai ficar sem nenhum cerrado? Vai acabar o cerrado ao redor do DF? Para tranquilizar ela, se o novo pedote, enquanto estava falando, fui pesquisar, aumentou do ano de 2000, do ano de 2007. A primeira revisão foi em 97. Para o ano de 2007, 10 anos depois? Para 2007. Aumentou 0,8%, menos de 1% das áreas que podem ser, que foram as cidades que nasceram, que foram colocadas como rubana, da área do quadrilato do Distrito Federal. Então, o nosso cerrado, nós temos proteções naturais, nós temos as APAS, que são APAS locais e APAS federais. Nós podemos falar da reserva do IBGE, a fazenda da UNB, o Parque Nacional. São áreas que são preservação e essas não podem ninguém mexer nelas. Isso o Brasília todo preserva. Só desculpa, só um minuto. Entre a década de 90 e a década de 2000, o percentual de cerrados nativos no DF caiu de 70%, era 70% de cerrado na década de 90, no início, e caiu para apenas 30% no início da década do milênio, de 2000. Isso é uma queda muito grande. 50% noroeste. 50% noroeste. Eu diria que essa questão do cerrado é fundamental que seja tratada não apenas no âmbito do Distrito Federal, mas no âmbito de todo o bioma. É isso. Eu trabalhei muito na Câmara, sem sucesso, não conseguimos aprovar a proposta de emenda à Constituição que alça o cerrado à condição de patrimônio nacional, a exemplo do que já existe com a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, Serra do Mar e Zona Costeira. Quando eu cheguei aqui no Senado, o Senado, no finalzinho do ano anterior, aprovou a PEC do cerrado e ela foi para a Câmara, porque tinha uma tramitando na Câmara e uma no Senado. Nós precisamos tratar o cerrado em âmbito nacional. O cerrado tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Segundo a professora aqui da Universidade de Brasília, que é do Paidel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Mercedes Bustamante, nós temos no cerrado algo em torno de 12 mil espécies de plantas, das quais 4.400 são endêmicas. São plantas que só existem no bioma cerrado e que são plantas que, ao longo de milhões de anos, se adaptaram a longos períodos de estiagem, seis meses que não chove na nossa região, a grandes mudanças de temperatura entre o dia e a noite. E no ambiente de mudanças climáticas, pode estar no gênes dessas plantas a solução para que o bilho, o feijão ou o arroz do futuro estejam adaptados a um clima mais quente. É isso que faz dizer que o Eduardo Assá de afirmar que nós temos no cerrado o maior laboratório de gênesis do mundo. Por outro lado, o cerrado brasileiro é responsável por 70% do abastecimento das águas da bacia do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. Então, a questão... E o cerrado, agora, pelo levantamento último do Ministério do Meio Ambiente publicado há 15 dias atrás, foi o bioma mais desmatado do Brasil. Nós conseguimos uma grande articulação em defesa da Amazônia, do Pantanal, mas não conseguimos o mesmo sucesso em relação ainda ao cerrado brasileiro. Até porque se transformou em uma área de conquista, de novas terras para a agricultura. Portanto, essa é uma preocupação que não deve ser apenas do Distrito Federal. Essa tem que ser uma preocupação nacional em relação ao cerrado. Nós temos só mais cinco minutos, na verdade, mais quatro minutos, né, Luiz, de programa. E a gente chega já na hora, praticamente, das considerações finais. Eu gostaria de lançar para as considerações finais dos senhores uma pergunta, na verdade, uma afirmação do professor da Rede Pública, Clóvis Araújo. Ele pergunta se não seria a hora de se fazer um choque de cidadania por parte dos moradores e das autoridades para proteger o modelo morfológico da cidade. E ele acredita que deveria ser editada uma lei que multe o fiscal que não vê as irregularidades sendo construídas no dia a dia na sua área, que multe o morador que comete essas irregularidades e que também multe o administrador que convive com essas irregularidades. Como é que a gente faz esse pacto de cidadania para não deixar o Distrito Federal se deteriorar de uma forma completa? Eu quero dizer ao Clóvis, que a ideia dele é muito interessante, em Brasília tem a prova de um grande pacto de cidadania que é a faixa de pedestres, que ninguém acreditava que era possível. E a gente vê esse pacto entre pedestres e motoristas se respeitando mutuamente. Eu creio que vale a pena a gente especular um pouco, não vai ser aqui. Eu vou trabalhar essa ideia e ver como é que a gente faz realmente esse choque de cidadania que ele chamou, esse pacto entre os fiscais e a população inteira e nós políticos para que juntos façamos uma espécie de faixa do patrimônio, façamos uma proteção ao patrimônio, inclusive ecológico, para que Brasília continue sendo o orgulho do Brasil inteiro. Senador Gengelo. Dentro da mesma linha que o senador Cristóvão colocou, isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, e sobre as outras perguntas que você colocou, primeiro, essa fiscalização com a população, você agora há pouco no intervalo estava falando sobre os puxadinhos da Asa Sul, sobre as coberturas individuais e coletivas da Asa Norte. Então, esse pacto de cidadania tem que envolver toda a população, isso é muito bacana. O professor Cristóvão vai estudar isso e todos nós vamos participar. Por quê? Porque o importante é que se diga, nós amamos a nossa cidade, essa cidade é a capital de todos os brasileiros. Brasília serviu para ser o indutor do desenvolvimento do país como um todo, um país que vem dando certo, um país que está hoje a sexta economia do mundo. A Brasília que hoje nós nos orgulhamos dela no nosso dia a dia. Eu estou aqui desde os meus três meses, fui criado nessa cidade. Quer dizer, é uma cidade que nós vimos crescer. Quem é daqui a mais tempo, como nós, conhecemos cada canto do Distrito Federal. Sabemos isso. Esse pacto de cidadania que o professor Clóvis colocou, o professor Cristóvão concorda, vai evoluir muito. Sobre esse desmatamento que você colocou agora, foi essa evolução da área dessa região do Padef, mas hoje em dia todo mundo tem essa consciência que nós temos que preservar o que nós temos. Nós somos aqui, águas emendadas, comentada, é a nascente desses rios todos. Nós temos aqui a fazenda do UNB preservada, o Parque Nacional, quer dizer, a cidade do Distrito Federal, a população do Brasil. Visita em Brasília, vocês que não conhecem, conheçam as superquadras que nós falamos aqui, conheçam esse novo modelo de se viver em paz. Nós temos a cidade, graças a Deus, hoje ainda com a maior segurança do país. Obrigada, senador. Bom, eu quero cumprimentar o Clóvis. É uma ideia desafiadora de como fazer um choque de cidadania. Quero registrar que a questão mais importante que eu percebo hoje no Distrito Federal é um movimento, sobretudo de jovens, que estão construindo um movimento a partir da sociedade civil, um movimento da sociedade civil, que é o movimento Nossa Brasília, que tem procurado refletir sobre Brasília como uma cidade sustentável. O que fazer para que efetivamente a nossa cidade seja uma cidade sustentável? O senador Cristóvão deu um exemplo de como a cidade mobilizada pode desenvolver uma prática, pode desenvolver uma cultura que tornou a cidade referência nacional. Naquele momento, o senador Cristóvão, era muito bom viajar Brasil afora e dizer que era de Brasília, porque essa era uma das referências que a cidade produzia lá fora. É uma cidade de civilidade, uma cidade de respeito ao trânsito. São valores como esse que nós temos que cultuar no nosso dia a dia. E essa provocação que o professor Clóvis nos faz é uma boa provocação para iniciar a terça-feira amanhã. Obrigada, senadores. Obrigada, Luísio. Obrigado a todos pela presença e pela participação. Bom, nosso agradecimento em nome da TV Senado e da Rádio Senado que retransmite esse programa aos senadores e a você, cidadão. Todas as perguntas que chegaram aqui durante o programa vão ser encaminhadas aos parlamentares e certamente receberão tratamento específico de cada um. Este programa faz parte de uma série que está trazendo aos estúdios da TV Senado os representantes dos 26 estados brasileiros e aqui do Distrito Federal. Em abril, nos encontramos para mais um assunto de Estado. Até lá, boa noite e muito obrigada pela audiência. Um dia a mais Sob o sol da capital do Brasil Não vejo ouro nem motivo pra amar Um frio a mais Na imensidão que arranha o céu de anil E pelo verde que se abre no ar Sobra o fio da encerrada